Bom dia, 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 bom dia para quem está me arrumando aqui no mercado, voltei para cortar vergonha, voltei para cortar vergonha, você acha lindo o que você fez ontem? Não esqueça tudo, bota para passar. Aí qual o arredond? Aí rapaz, olha lá da camisinha aí ó, sim aí, aí que tem camisinha, aí que tem camisinha rapaz. Moça, onde é que tem camisinha aqui moça? Onde é que tem camisinha aqui? Meu bem, onde é que tem camisinha aqui? Deixa. A camisinha é aqui rapaz, olha. Aqui. Olha rapaz. Achou a camisinha? É aí que tem camisinha é? É a camisinha que eu quero. Onde é que tem camisinha aqui moça? Aqui ó, a camisinha tem aí? Aí não é camisinha não, filho, é prato. Vou perguntar a moça ali. Oi irmão. Aí procura a camisinha. Pega os pratos ali mais limpo, porque esse aqui parece que está sujo. Chega lá se lava. Vamos em busca da camisinha, vou perguntar. Vou perguntar o brother aqui ó. Amigo. Amigo. Bom, de onde é que fica a lá da camisinha? Na frente de caixa aqui. Na frente de caixa? Valeu. Aí ó, está vendo o que eu falei? Camisinha lá na frente. Camisinha lá na frente. Sim Emerson, tá? Desliguei, por favor. Eu estou gostando muito dessa palhaçada. O coisa está lá, você empatando a mulher lá de passar. Eita, ficou lá no caixa, não foi? Vai procurar logo a camisinha ali rapaz, bora? Vem cá Emerson, é sério rapaz. Achei aqui Tess, ó. Você quer de queijo e hortelã? De morango ou de menta? Ô rapaz. Vida. Ô vida. Você quer de queijo e morango ou hortelã ou menta? Vou pegar a extra grande, viu? Para. Onde e cada? Vai querer essa cola aqui ó. Um vez que eu vou no morrer, eu não falo nada. Vai deixar de mim. Viada, não pega. Paranho, você de palhaçada. Eu não vou passar aí rapaz. Bora lá ó. Vai querer essa cola? Sim. Bota. Três camisinhas.